Mircea Eliade, falecido em 1986, foi um pensador nascido na Romênia e estabelecido depois nos Estados Unidos, em Chicago, na Universidade de Chicago, que é considerado um dos mais importantes estudiosos do fenômeno religioso na atualidade. Ele aborda esse fenômeno a partir dos dados históricos, procurando determinar quais são as características essenciais do fenômeno religioso que o distinguem de outras dimensões da existência humana, a dimensão política, a ciência, a arte, a economia, são várias dimensões que se manifestam na realidade humana. Mas o fenômeno religioso, então, como é que Eliade o caracteriza? Ele o faz, sobretudo, numa obra básica, que será o objeto de nosso estudo, de nosso curso, no dia 1º de novembro, às 20 horas, o objeto será exatamente o seu livro, o sagrado e o profano. Sagrado é aquele termo usado pelos fenomenólogos da religião para designar essa dimensão específica da religião. O sagrado se refere, de um lado, a uma dimensão, a uma esfera superior à realidade humano-mundana, e, por outro lado, a manifestação dessa realidade superior para o ser humano através de algum elemento do mundo. Por exemplo, o sagrado pode ser experimentado em uma grande montanha. Então, ali, o homem religioso tem aquele sentimento de que alguma coisa nova, alguma coisa superior, misteriosa, se está apresentando, se está manifestando. Então, esse sagrado é analisado por Eliade através de dois conceitos fundamentais, o conceito de espaço sagrado e o conceito de tempo sagrado. O espaço sagrado seria exatamente, em primeiro lugar, aquele ponto do mundo, da Terra, onde o sagrado se manifestou, onde um grupo humano percebeu ali essa presença de um mistério superior. Eliade usa para analisar as características do sagrado, em primeiro lugar, os dados dos grupos humanos mais antigos, que às vezes são chamados de primitivos, porque ele acha que neles o religioso, a dimensão religiosa, se apresenta com mais pureza, com mais clareza, porque ele distingue, propriamente, sagrado e profano. O homem, o ser humano é chamado por ele de homorreligiosos, quer dizer, exatamente, que todo ser humano, segundo Eliade, tem essa abertura para essa realidade superior. Mas ele chama logo a atenção que muitas pessoas no mundo de hoje parecem que não têm essa abertura. Então, ele considera que esse elemento básico no ser humano está, por assim dizer, soterrado no mundo atual, chamado secularizado, dessacralizado, mas não eliminado. Ele está exatamente presente em todo ser humano e ele mostra, então, mas analisando, sobretudo, os dados que nos vêm daqueles grupos mais antigos, ele procura realizar, então, analisar essas características. E a característica, então, do sagrado é, em primeiro lugar, essa atitude de todo homem religioso que, diante do sagrado, ele tem uma espécie de respeito, porque se abre alguma coisa maior. Mas, ao mesmo tempo que o homem religioso, digamos, por assim dizer, recua diante da manifestação do sagrado, ele procura, ele se sente atraído por essa manifestação. Então, esses dois elementos, esses dois sentimentos quase contraditórios, eles caracterizam essa experiência do sagrado, através de todas as religiões, através de todos os tempos, cada vez, de uma maneira específica. Então, no universo, existem, para cada grupo religioso, um lugar básico, um centro do mundo, como chama Eliades, chamam os antropólogos, não é? Por exemplo, para os muçulmanos, qual seria o centro do mundo? O centro do mundo é aquilo, é em Meca, onde está aquela pedra sagrada, a Caaba. Mas esse centro do mundo, então, se radia, dando sentido a todo o espaço sagrado. Assim como uma pessoa, noutra dimensão, não é? Se sente familiar, se sente à vontade, não é? Na sua casa, sabe onde as coisas estão situadas, o que significa cada coisa, ou no seu bairro, na sua cidade. Mas se vai para uma cidade estrangeira, ele não tem ainda pontos de referência. Isso não é, propriamente, ainda o espaço sagrado. Mas o espaço sagrado significa exatamente isso. Que o homem religioso tem um ponto de referência, não no sentido meramente pragmático, mas no sentido existencial. Ele sabe o que é importante, não é? Ele sabe o que dá valor à vida humana. E o Eliade, então, considera que o homem secularizado, o homem da nossa sociedade atual, foi perdendo esses pontos de referência. Tudo é relativo, tudo tem o mesmo sentido, não é? Ou então, cada indivíduo procura encontrar, não é? Digamos, a sua realização, às vezes em elementos, em objetos que não realizam nada, mas ele perdeu exatamente esse referencial absoluto que é dado, segundo Eliade, pela religião. Não é por essa manifestação do sagrado em um ponto que dá sentido a toda existência daquele grupo religioso, outros grupos religiosos, que não os muçulmanos. Então, tem outro espaço sagrado, outro centro do universo. E isso é, digamos, simbolizado de várias maneiras, não é? Por exemplo, na Bíblia, nós encontramos no livro do Gênesis, não é? A história de Jacó. Então, Jacó, aquele rapaz de cerca, não sei, de 18 anos, digamos, não é? Ele teve de fugir de sua casa, orientado pela sua mãe, para ir para muito longe, onde vivia um irmão dela. E Jacó saiu sozinho e depois daquele primeiro dia de caminhada, ele adormeceu e teve um sonho. Um sonho e viu uma escada que ligava a terra ao céu e os anjos subindo e descendo por aquela escada. E ele ouviu uma voz que vinha de cima dizendo, eu sou o Deus de seus pais, Abraão e Isaac. E eu venho aqui para lhe proteger na sua vida. Então, Jacó, quando acordou, então, ele, diante daquela experiência, ele tomou a pedra onde ele estava deitado e a erigiu, não é? Como um sinal sagrado e derramou sobre ela, não é? O óleo, que era o elemento, não é? Que consagrava aquela pedra, como qualquer outra, mas que se tornou uma pedra diferente, uma pedra sagrada. E, então, isso foi o rito religioso, completado, então, com a profissão de fé de Jacó, que dizia, esse lugar é a casa de Deus e a porta do céu, porque abre para uma realidade superior. Então, aquilo é um espaço sagrado, é um lugar sagrado e a vida de Jacó toda é concentrada em volta desse lugar que dá sentido à sua vida. O abre para uma realidade superior. Então, é isso, com várias outras reflexões que nós pretendemos apresentar, não é? Nessa conferência do dia 1º de novembro, não é? Para que nós possamos compreender melhor, não é? Esse fenômeno tão importante na vida humana, não é? E, sobretudo, no pensamento de Eliade, que é o fenômeno religioso, o sagrado na sua distinção para aquilo que é meramente profano, quer dizer, aquilo que não tem essa, digamos, essa ordenação sagrada, essa ordenação que dá sentido a toda a realidade humana. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.